Cara de sapato é perguntado sobre como vai ficar um possível romance com Amanda aqui fora e durante a entrevista ele responde que ele achou do chip que fizeram a torcida para formar um casal que os internautas criaram com ele e Amanda e ele começa dizendo eu acho que o que existe entre eu e Amandinha é algo muito genuíno é a mesma pessoa com quem eu criei um afeto, um carinho e um respeito muito grande é algo muito mais de alma e isso fala muito mais alto no meu coração como vocês podem ter visto eu sou um cara muito coração e a amizade, o respeito e a admiração que eu criei por ela vão muito mais a mim e revelou quero que as pessoas saibam o que é uma relação de amizade mas uma amizade muito forte eu amo demais essa garota e estou aqui torcendo com toda a minha alma para que ela possa ganhar fico muito triste quando ela está triste e me amegro muito quando ela está amegre então realmente é uma conexão de alma é de amizade que vai muito amém do que apenas um beijo ou algo carnal de cara de sapato durante o programa Amanda esteve sempre ao lado de cara de sapato desde o primeiro dia em diversos momentos o ajudou em suas crises de ansiedade e pânico para o lutador o apoio da colega de confinamento foi de extrema importância para permanecer no programa foi como eu falei para a Emma de cara de sapato eu fui muito sortudo de ter uma pessoa que nem Emma do meu lado sem Emma talvez eu terei até desistido a Amandinha foi uma pessoa que realmente me deu a mão e mesmo quando eu saí falou para que as pessoas me dessem a mão aqui fora e me ajudassem nesse momento como eu já disse tenho mil motivos para elogiar a Amandinha e na autocir seu caráter é a pessoa que ela é inclusive já falei com a dona Regiane é a mãe dela agradecendo pelo filho incrível que ela criou e por todo o suporte que ela me deu lá dentro e aqui fora também quando ela saia fé em Deus como vencedora mas vou agradecer a ela sim por ter sido meu porto seguro lá dentro com tua cara de sapato e aí pessoal o que vocês acham alguma chance de eu desengatar um namoro aqui fora deixa aí nos comentários se quiser acompanhar tudo que rouba já se inscreva aqui no canal e já deixa seu like até o próximo vídeo pessoal